Aqui, um presente pra Alex. Ah, imagina, você não precisava se preocupar. Não, claro que precisava. Você acha que eu ia vir de mãos abanando pra festa de aniversário do seu filho? Então vamos lá entregar pra ele pessoalmente. Ai, meu Deus. Vamos? Vamos. Oi, filha. Oi, mãe. Oi, gente. Lívia. Alex, Pian. Oi. E aí, vocês não vão dar oi pra namorada do papai? Ah, tá, tá. Vocês não estão falando nada porque ela é linda demais, né? Eu sei. Aqui, Alex. Esse é um presente pra você. Feliz aniversário. Ah, obrigada. Imagina. É, tem algum problema se eu puder abrir depois? Não, claro que não. Tá bom. É, eu posso ir agora, pai? Podem, podem ir. Ah, desculpa as crianças, tá? Eles estão empolgados com festa surpresa. Sabe como é, né? Sim, claro que eu sei. Imagina, tá tudo bem. Não precisa pedir desculpas, não. Eita, Julieta. Parece que nossas famílias vão se unir mesmo, né? Ah, não, Alex. Também não é pra tanto assim, né? Alex, seu pai tá namorando a mãe da Julieta? Não, não, amigão. É, eu que chamei a Mariana pra minha festa, sabia? Ué, mas a festa não era surpresa? Juvena. Sim, não. Mas agora eles são namorados. Agora o ex da nossa mãe, Lívia, tá namorando a mãe da sua melhor amiga. Lindinho, né? Vamos ver. Que bom que você vira, Lívia. Que bom que você vira.